O meu nome é Nuno Santos, tenho 27 anos e vou-te contar a minha história. 16 de 3, 92, nasço este jovem enrique quieto, muito rebelde, com muitos sonhos. Passava mais tempo na praia a apanhar ondas, a fazer bodyboard, do que nas aulas. Divertia-me bastante, fiz as asneiras normais e típicas da idade, até que, aos 26 anos de idade, é-me diagnosticado um cancro ósseo, com uma taxa de sobrevivência de 3 a 5%. Vou ser atirado para um hospital, vou largar a escola, a ver o tempo passar, o cabelo a cair, anos e anos e anos de cirurgias. Chega um ponto que, o que é que eu faço agora? Foram 10 anos a tentar recuperar uma perna, onde estava o tumor, que já não tenho. Esta perna que falta, fui eu que decidi tirar, ao fim de 10 anos de luta. Eu chego à conclusão que não é a perna que está mal, é a tua abordagem de ver a coisa. Mas eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Não tinha passado apenas um mês, eu já estava a treinar no ginásio. Hoje em dia, dou palestras, tanto em Portugal como no estrangeiro. Tenho um livro editado, já ajudou milhares de pessoas. É incrível como, em apenas 2 anos, eu consegui viver mais do que em 10 anos enfiado num hospital. Porque, antes, eu vivia uma vida limitada. Eu vivia em função da perna. Hoje em dia, não. Tudo o que está aqui está íntegro, funcional e ativo. Nós, quando cortamos o mal pela raiz, o universo conspira e tudo começa a acontecer. E, de repente, vocês podem fazer tudo aquilo com que sempre sonharam durante aqueles 10 anos. E sei que, a partir de agora, nada nem ninguém me ia travar. Por isso, seja qual for a tua situação, never give up.